O tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram cinquenta anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas a seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Através desse poema, o tempo, de Mário Quintana, eu gostaria de parabenizar todos os homens que fazem parte da minha vida e também, principalmente, para o meu pai. Pai, você sempre foi o meu porto seguro, pois sempre esteve do meu lado nos momentos mais tristes e mais felizes de toda a minha vida. Obrigado por ser assim, um pai presente, forte e que sempre me deu forças para lutar. Feliz dia dos homens. Obrigado, Deus. Obrigado, muito obrigada. Obrigado, Deus. 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 Obrigado, Deus.